Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um avião de pequeno porte caiu na tarde de hoje, quarta-feira, 11 de maio, na região de Boituva, interior de São Paulo. A queda deixou duas pessoas mortas. Além das duas vítimas fatais, outras dez pessoas ficaram feridas. A aeronave transportava paraquedistas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no início da tarde de hoje, na estrada vicinal número 100. Duas vítimas tiveram parada cardiorrespiratória, receberam atendimento médico ainda no local, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos. As demais vítimas foram socorridas e levadas a hospitais da região. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiro e o Helicóptero Águia atuaram na ocorrência. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião colidiu com uma torre de alta tensão e caiu em um pasto. Não houve incêndio, mas o local da queda ficou com vazamento de combustível e foi isolado pelos agentes. Em breve, aqui no Radar do Vale TV, mais detalhes sobre o acidente e a identidade das vítimas fatais. O que é o Corpo de Bombeiro e o Corpo de Bombeiro e a identidade das vítimas fatais. O Corpo de Bombeiro e 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 a identidade das vítimas fatais. Obrigado.